Música O prefeito faz a entrega de três veículos que vão servir para uso da Fundação Hospitalar Estamos aqui com o Gilbert Lucas que vai falar sobre esse assunto Vai ser um benefício muito grande porque a gente tem a ambulância, uma ambulância nova sendo entregue ao Hospital da Mulher Essa ambulância serve também para aquelas parturientes que estão de alta, mas não tem condição de ir para casa Suas residências a gente encaminha na própria ambulância Um veículo compacto serve para toda a parte do banco de leite, da parte do aleitamento materno Então a gente vai nas residências fazer essa coleta do leite materno com a equipe do próprio Hospital da Mulher As técnicas de enfermagem e o outro veículo vai ser para o Centro Municipal de Previsão ao Câncer A gente faz uma busca ativa sempre com a equipe do Centro Municipal de Previsão ao Câncer Principalmente aquelas pacientes que fizeram algum exame, deu positivo para o câncer e não foram buscar resultado Então a equipe vai na residência para fazer essa busca, fazer as entrevistas e tentar retornar essa paciente para assistência Então são veículos adquiridos com recurso próprio, do município de Feira de Santana Com certeza vai ajudar muito na assistência e também a gente coloca a importância dessa substituição das frotas antigas Para dar também uma assistência melhor e uma condição melhor de trabalho aos próprios condutores da unidade Que são veículos com direção hidráulica, são veículos com ar-condicionado Então esses motoristas ficam o dia inteiro em serviço e com certeza é uma assistência melhor para eles também Qualidade de vida, de trabalho Qualidade de vida, de vida, de vida, de vida, de vida